A loja de roupas foi invadida na cidade de Carmo do Rio Claro. Prejuízo, sabe de quanto? 15 mil. Põe no ar. As imagens de um circuito de segurança no centro da cidade mostram quando um carro azul passa perto da loja. Na sequência, o veículo para e o suspeito desce e vai em direção ao estabelecimento. O motorista dá ré para ver se está tudo ok e desaparece da cena. Já dentro da loja, o criminoso faz a limpa no local. Repare que um homem de moletom e com capuz pega várias peças de roupas. O crime aconteceu durante a madrugada. Segundo a polícia, a dona da loja informou que foram várias peças de roupas femininas. E o prejuízo é de cerca de 15 mil reais. De acordo com a polícia, o carro é de Alfenas. As câmeras de monitoramento mostram que o carro saiu de Alfenas, sentido areado no começo da madrugada e retornou logo no começo da manhã. O caso é investigado. E o Rafael, o manequim, coitadinho do manequim, caiu ali. Rafael, levaram a Arara ou levaram a Maritaca embora ali da loja? Levaram a Arara embora. Arara. É, ué, levaram embora. Agora, Demir, que é o...